Droga, droga, droga! Eu não aguento mais. Queria poder quebrar a cara de um daqueles idiotas. Tenho que ficar me escondendo, fugindo o tempo todo, pra não ter que aturar a zoação daquele bando de sinais que não são faz. Eu não aguento mais esses idiotas. Não aguento mais essa escola, não aguento mais essa vida. Por que meus pais não me ouviram quando eu disse que não queria me mudar pra essa cidade horrível? Mas não, eles só se preocupam com eles mesmos. Me obrigaram a vir pra esse fim do mundo, onde eu não conheço ninguém. E pra piorar, eu ainda veria o sábado de pancadera da escola. Não, não dá mais pra viver desse jeito. Eu quero voltar pra minha casa, de verdade. Quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. Vou voltar pra minha casa. Ah, droga, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho um centavo? Dane-se, eu vou dar o meu jeito. Não quero nem saber o que meus pais vão pensar. Aliás, eles nem devem saber. Eles não estão se lixando pra mim mesmo? Já decidi, quero que todo mundo se dane. Mas um dia nessa droga de cidade eu não fico mais nenhum dia. Amém? Tchau.